Música Eu não abro mão do que Deus me prometer Eu não abro mão dos planos de Deus Eu não abro mão das promessas de Deus Pois ele é, ele é, ele é, ele é o que me prometer Eu não abro mão do que Deus me prometer Eu não abro mão dos planos de Deus Eu não abro mão das promessas de Deus Pois ele é, ele é, ele é, ele é o que me prometer Eu não abro mão dos meus sonhos Pois por Deus quem sonhou Todos vão se realizar No tempo que ele terminou Eu não abro mão das promessas Pois por Deus que me prometer Eu não abro mão dos planos de Deus Eu não abro mão dos planos de Deus Eu não abro mão das promessas de Deus Pois ele é que era Eu não vou desistir 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 E eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir A sinal-te-la I deuen-te-la No início da minha vida Quando eu abro mão, grito que Deus me progrediu Quando eu abro mão, os planos de Deus Quando eu abro mão, as glórias das esperanças Quando ele me progrediu Quando ele me progrediu Quando eu abro mão, as glórias das esperanças Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Eu vou buscar o meu socorro Não vou olhar a multidão Pois meu socorro vem de Deus Se o meu socorro vem de Deus Se o meu socorro vem de Deus Se o meu socorro vem de Deus Me hundreds de blow Ele é quem�-se que a dor Se o meu socorro vem de Deus 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 Eu também tenho灯 indicator A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos.